I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake Cause smile until I look away But I've known you too long Aff, filha, mosquito chato Pai eu mando eu vir pra que não sei pra que Ah filha, vai pra lá descansar a cabeça Descansar a cabeça num lugar desse, meu Deus Seu pai é, vós manchar? Vamos, tô com fome Mas daqui a pouco eu vou pra casa, véi Não gosto desse lugar Muito mosquito, muito animal, muita zoada na minha cabeça Fico doida Olha, tá apareceu aí, ó Nossa, é uma refriera assim mesmo Só? Só Dona Cris Opa Quem é você? Eu sou o trabalho do seu pai Ah, sim Falei com a senhora, eu também que a senhora veio Vou arrumar o seu pai, lembra? Ah, tô lembrada sim Olha Mais ou menos Seu pai, ele veio com você? Não, meu pai saiu, foi resolvendo as coisas na cidade E eu fiz só pra passar o dia mesmo Ele trouxe não pagamento, eu mando pra da senhora Ó, você sabe muito bem que a questão de pagamento é só com meu pai Não tem nada a ver com os negócios dele Mas é porque já acabou, né? Os alimentos lá em casa Ah, e só com ele, eu não posso fazer nada, infelizmente Quando ele chegar, você conversa com ele Só vive amanhã, provavelmente Tá bom Se não for abusar muito Você pode não compartilhar um pão desse comigo, não? Ou um pouco de refrigerante? Peraí, deixa eu ver se eu entendi Tu quer comer a comida que eu trouxe pra gente E comer aqui, tu quer? Só um pão, se não for fazer falta Tá de palhaçada, né? Não E muita, porque ó O pai dela não veio, não mandou pagamento E já tá faltando as coisas aqui Ah, não, só pode tá brincando com a minha cara Ó Vamos fazer assim? Já que vocês sabem, né? Sou igual ao meu pai em algumas questões, mas enfim Meu carro, como você pode ver, tá todo molhado Que tal a gente fazer uma troca? Que troca? Assim, eu dou um pouco do que eu trouxe pra você comer E em troca você enxuga meu carro Tá bom, então Só que tem uma coisa O quê? Com a sua camisa Mas tem vários panos e balde Não, mas eu não quero os outros panos Eu quero que você enxuga a sua camisa Aí em troca, eu lhe dou a comida que você quer Mas dona Cristian, essa camisa é nova Eu não quero saber Pegar ou largar, se decida Aí se eu limpar seu carro, enxugar no caso Essa hora vai me dar comida, né? Dou Agora tem que ser com a sua camisa Fora isso, dá tudo isso feito Então essa hora vai me dar comida agora Ou depois que terminar? Quando você terminar Aí se eu ver que o carro tá bem enxuto Aí eu vejo que você merece E eu lhe dou um pouco Pode ser? Agora ó, pra deixar brilhando, viu? Não quero nada sujo Não quero uma gota de água nesse carro Ele tá brilhando, limpo, limpo Agora por que eu não posso pegar outra roupa? Outro pano? Porque eu não quero Eu quero que você enxuga a sua roupa Se decida, pega ou larga Bora filho, se decida logo Tá bom, eu enxugo Daqui a pouco eu vou lá dar uma olhadinha Você tá bem enxuto mesmo Muito bem Tô gostando de ver Quando terminar vai me procurar Tá certo? Oxe rapaz, que negócio é esse rapaz? Meu patrão Tudo bom o carro da minha filha com essa camisa Oxe Tudo bom, meu patrão? Tudo bom, rapaz Oxe Que coisa pra dessa? Oi É que o senhor demorou um pouco Para pagar esse MEI Hum Aí faltou as coisas lá em casa Eu pontei, né? Passou a pressão para o senhor Depois pagamento e tal Ela disse que não Queria estar comendo um pão lá Bem gostoso A gente tava cheirando um pão Com mortadela Aí eu pedi um pouco Aí se eu limpar tudo em um carro Ela ia me dar Oxe Ela tá lá na baia, patrão Olha, não tem justificação para essas coisas não, rapaz Vou terminar aqui Mandar você enxugar Aliás, por sinal Você nem tirar a camisa do corpo de ouro Você vai terminar a arrumar o carro dela todinho Não é bom pra ela Um negócio desse? Eu vou lá Reclamar com ela Rapaz, não pode fazer isso não, rapaz Que rebaixou? Rebaixou você assim, rapaz Que negócio é esse? Rapaz, um pão Pessoa, pessoa dá pra qualquer um E precisa estar mandando Enxugar carro Não, fica aí que eu vou falar com ela Não vai lá Fala com eu Fala com eu Vou lá falar com ela Oxe, que negócio é esse? Pris? Papai Quer conversar com você mesmo, rapaz Sobre o quê? Que negócio é esse? Você botar o Dereck e o pai enxugar o carro com a camisa, rapaz Eu não mandei ele fazer nada, papai Eu que quando cheguei na fazenda ele já falo Olha, quando o seu pai não estiver aqui Eu que mando Mesmo assim, como se eu não fosse nada aqui Mas não tinha justificação de você botar ele pra enxugar o carro Mas papai Eu não mandei ele enxugar carro nenhum não, papai Oxe Ela não mandou, não mandou você enxugar o carro Patrão Adianta, patrão, falar que ela está mentindo Você vai enfrentar nela do mesmo jeito Não, faz assim Olha, palivar dessa resenda, essa confusão É você ir embora Mas patrão, perdeu emprego por conta disso Porque eu estou vendo que ela não foi com a sua cara Não sei se foi a que foi com a sua ou se você perdeu que não foi com a dela É melhor, palivar de problema É você ir embora Mas patrão, eu não tenho pra onde ir Eu tenho uma família em casa Mas você subire A verdade é essa Ele está certo Vai ficar contra mim mesmo? Vai acreditar nele? Mas ficou a verdade Ele precisa ser Olha aí agora O problema é isso aí agora Eles já estão mentindo, papai Eu não sei quem é que está mentindo Não sei se é você, se é ele Mas rapaz, agora Olha aí É dois contra dois aqui agora Olha aí Tá vendo você? O cara firmou aqui Você, olha aí Desculpa Tá vendo? Valeu, aguentei você fazer isso com ele Olha aí Seu cara, eu peço desculpa Tá vendo você? O povo veio e não falou nada Aí Já ia botar um cara e não sei se está fora Aí eles dão, papai E Mica, sua filha, você não vai acreditar Rapaz, ele não está indo, não está Um jaraí e tudo Não posso, olha aí Não posso Aliás Ele Eu vou Viu? Vou pedir desculpa Você quer botar você para fora Sem motivo E você É que vai enxugar o seu carro Você mesmo com a sua própria blusa Viu? Oxi, papai Você vai botar eu para enxugar o carro Sendo que ele é um funcionário Não, não quero saber Você botou ele para enxugar o carro Rapaz, isso é humilhação Rapaz, um negócio desse Rapaz, o homem está com fome Deu um taco de pão homem Deu uma feira de pão de tomada Mas ele que foi muito ousado Pegou e ficou pedindo minha comida Oxi Rapaz, não tem nada a ver Se não quiser dar dequilo Não dou nome, pronto Mas botar o carro para enxugar o carro Com a sua própria roupa Rapaz Olha, eu vou lá em casa Quando eu voltar aqui Eu quero ver esse carro enxugar Eu vou enxugar Só vai encostar na garagem Onde ele estiver enxuto Viu? Só vai encostar na garagem Onde ele estiver enxuto Viu? Eu não quero saber nada não Se eu der aqui Me desculpa aí Tranquilo Deixa que o resto do carro lá enxuga E se quiser comer Pô, comer, pode beber Aí a pão lá E deixa comigo Deixa reclamar Mas rapaz, que negócio é isso? Oxi Você me paga O que você está fazendo aí também? Quero lhe ajudar Ajudar em que? Não acha que já fez demais? Tá melhor Eu quero lhe ajudar Eu não estou pedindo ajuda dele Eu não quero sua ajuda Pode ir embora Agora Vaza daqui Você vai lhe pôr o carro? Por que você é assim? Você não muda? Mudar em que? É meu jeito Se tiver incomodado Pode vir limpar também Ou sair daqui Então? Muita ajuda A quem não atrapalha Então acabou Por que que acabou? Você sabe E aí Tchau, tchau Tchau, tchau